Olha a palavra que Deus mandou dizer para a sua vida hoje, Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, é eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração e se estourar contra a minha guerra, assim terei confiança. Deus manda dizer para você hoje, eu não sei qual é a prova que você está enfrentando, mas nesta luta você não está sozinho, porque Deus está sendo luz para você. Talvez você no meio dessa guerra, desse deserto, se sinta fraca, se sinta fraco. E Deus está dizendo para você hoje, eu sou a fortaleza da sua vida. Descansa, porque não vai ser você que vai tropeçar. Quem vai tropeçar vai ser os opressores e os inimigos que tentam destruir a sua vida. Descansa, porque ainda que muitas pessoas se acampem para tentar destruir a sua vida, não precisa ter medo, porque Deus está contigo e Ele não te desampara. Fica com essa palavra.